Quando você tem que completar o dial, escute o sinal de contas. Espere para a partida responder por um minuto ou dez contas. Que coragem você tem de me ligar Aos quatro da manhã pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Que ouvir sua voz faria eu reconsiderar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Desse amor que acabou Diz que não encontra outra igual Nossa ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me Obrigado.